Se escurecer Se escurecer Chuva, 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 ei, ei Vou te proteger com meu guarda Chuva, 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 ei, ei Vou te proteger com meu guarda Chuva, chuva, ei, ei Vou te proteger com meu guarda Chuva, chuva, ei, 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 ei E o tempo se fechar, e se trovejar, e um pingo anunciar, que a chuva cairá, meu amor vai te guardar. Porque sou sua metade, seu ombro amigo, sua felicidade mesmo sozinho, nunca vou te abandonar, acredite eu nasci para te amar. Quando chove, ora e volta, estarei diante a porta, só me chame a qualquer hora, vou te proteger com meu guarda chuva. Se chover não vá temer Estou sempre com você Me abrace bem forte Amor, não precisa mais chorar Ou pra sempre te amar Porque Sua sua verdade, seu ombro amigou Sua felicidade, mesmo sozinho Nunca vou te abandonar Acredite, eu nasci para te amar Quando chove, olha e voltar Estarei diante a porta Só me chame a qualquer hora Vou te proteger com meu guarda Sou sua verdade, seu ombro amigou Sua felicidade, mesmo sozinho Nunca vou te abandonar Acredite, eu nasci para te amar Quando chove, olha e voltar Estarei diante a porta Só me chame a qualquer hora Vou te proteger com meu guarda Chuva, 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 ê, ê Vou te proteger com meu guarda Chuva, 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 ê, ê